Quando nós pensamos relacionamento, um dos temas bastante comum é essa questão do triângulo amoroso. É possível gostar de várias pessoas ao mesmo tempo? Hoje em dia existe o termo do poliamor e coisas do gênero. A psicanálise tem uma interpretação bastante específica e bastante interessante disso. Nós acreditamos que o outro, o terceiro elemento, muitas vezes surge como foco constitutivo da percepção de nós mesmos. Ou seja, para que eu me dê conta de quem eu sou, eu preciso me comparar com alguém. Mesmo que não seja uma relação triangular propriamente dita, do tipo existe um amante, existe um amante, a presença de um terceiro elemento, alguém que te acha atraente na rua, um curso que você faz, o terceiro elemento pode não ser uma pessoa, pode ser o trabalho, pode ser alguma dedicação a que você tenha. É muito comum também na atualidade que o terceiro elemento seja uma doença. A medicação, as drogas, seja lá quem for ou o que for. O terceiro que é introduzido na relação, muitas vezes é necessário para que eu me dê conta de quem eu sou. Estou dizendo o seguinte, para que eu perceba quais são as minhas qualidades, eu preciso me comparar com alguém. Muitas pessoas perdem o interesse pelo relacionamento quando não existe um terceiro alimento. Porque sem o terceiro alimento, ela não consegue se dar conta das próprias qualidades. Eu preciso ter alguém com quem me comparar, eu preciso ter alguém com quem lidar, e a partir deste lidar com esse alguém, eu vou dizer, se ele é alto, eu sou baixo. Se ela é inteligente, eu sou articulada. A nossa estrutura psíquica, como eu já disse em algum momento, ela não é desenvolvida toda de uma vez. Ela passa por estágios, e esses estágios incluem a vivência com o outro, necessariamente. O que a gente espera é que essa vivência com o outro, num dado momento, tome ares de desnecessária como terceiro, e que se estabeleça no duplo. Então, eu me relaciono com você. Eu não preciso do outro para que eu seja capaz de me relacionar com você. Mas, muitos de nós, na atualidade, não temos ainda essa capacidade completamente desenvolvida. Então, para eu me relacionar com a outra pessoa, eu preciso de um terceiro. Qual terceiro? Por exemplo, meu trabalho. Eu posso ser um orcaholic, e aí eu vou dizer assim, olha, eu gosto muito de você, mas eu tenho que trabalhar. E, diante do trabalho, quem vai ter um argumento para se contrapor? Afinal de contas, você é uma pessoa esforçada, que quer trabalhar, que precisa trabalhar. E eu, que sou nessa outra ponta do triângulo, vou dizer assim, não é que ele não gosta de mim, não é que ela não gosta de mim, é que ele tem que trabalhar. Vocês entendem que a eleição desse terceiro faz com que eu tenha a possibilidade de estar num relacionamento sem me aprofundar afetivamente nesse relacionamento? Porque sempre existe um elemento ou outro chamando a minha atenção? Seja para me definir, seja para me afastar do meu parceiro? Analiticamente, a gente considera que essa é a situação edipiana. O início da situação edipiana, quando os limites do meu eu não estão completamente estabelecidos. Já que os meus limites, o que eu sou, o meu desenvolvimento como sujeito não está completamente feito, eu preciso desse auxiliar da terceira pessoa, do trabalho, das drogas, da medicação, da mania por esportes, não importa qual seja, para conseguir definir quais são os meus limites em relação a você. Talvez exista aí uma fantasia de sufocamento. Se eu estiver completamente voltado para você, você pode me matar. Então eu preciso fugir de você num outro relacionamento. Não quero me desfazer do relacionamento com você, porque ele é satisfatório para mim, mas também não quero mergulhar completamente nele, porque ele me dá medo, porque ele me traz tensões. Nisso eu opto e você opta comigo por ter este outro que nos acompanha enquanto nós estivermos juntos. O que eu acho interessante é que hoje em dia este outro pode ser o celular.